Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, hoje eu vou reagir a dois caras que eu sou fã pra caramba rimando, tá ligado, rapaziada? E só quem lembra que o cara que falava da HB20 dele, Monstra, que era 2017 Deixa aí nos comentários, topo, ele falava nas batalhas de rima direto E os caras começavam a gastar e ele falava É, é 2017, Monstra E agora ele e o Kant fez uma música BMW Monstra, topo Então vocês estão ligados que o mundo deu volta Os caras estão de BMW, respeito Rapaziada, me siga lá no meu Instagram, que é arroba phvlogs2s no final, rapaziada E fala que veio pelo vídeo novo, rapaziada Então, bora logo pro react Tá ligado, mano Ele e o Kant, e vocês já sabem como é que deve estar a música Relíquia, né? De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Tá ligado, é por essa De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Mas no que trabalha alcança De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé Ai, foi o do Kral Que é a Relíquia Muito dado, Kral Me perdoa mãe Por ter largado a escola Não me orgulho disso Mas olha agora Tô vivendo um sonho que era tão distante Me perguntam qual a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Tá ligado Caralho Caralho Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Mas no que trabalha alcança De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé Caralho 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 Mano, a música é essa, cara Eles não botavam fé, eles não botavam fé De BMW, monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé, mano quem trabalha alcança De BMW, monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé, eles não botavam fé Brasileira, que som foi esse, tropa? O Kante e o Kral que arregaçaram nessa música, papo reto, tropa Admiro muito o flow dos dois E como assim, eu gosto muito deles também Na batalha da aldeia, batalha, qualquer batalha de rima, né, tropa Os caras arrebentam, você sabe disso E o flow do Kante é muito top, tropa, tá ligado? Aquela batidinha, tum, tum Tá maluco, tropa Quem produziu essa música, amanhã esse beat Porra, esse cara é um gênio, viado Papo reto, quem reproduziu esse videoclipe também É de toma, né, um gênio, papo reto, é um gênio Por que, mano, tá ligado? Foi tum, tudo muito, meu Deus do céu Sem nem explicar, rapaziada E só quem lembra quando o Kral que falava da HB20 Mostra desde 2017 Deixem nos comentários Lá na batalha da... Eu não sei qual batalha foi, tropa Porque ele falou isso Ele ficava falando É, HB20 mostra, mostra E hoje, BMW mostra Calou a boca de geral, pô, entendeu, tropa Por quê? Pensou eu virar lá pro cara Tudo bem arrumado E pá Ah, playboy, não sei o que é playboy Tropa, mas não sabe o quanto de batalha A mulher que já passou, entendeu? Pra chegar até onde ele tá hoje Com a fama, tudo, com o dinheiro Mas enfim, tropa O problema é que o moleque conquistou tudo E essa música tá foda demais, rapaziada Só que gostou também Deixem nos comentários E me segue lá no meu Instagram Que é arroba phvlog Estou desse no final, rapaziada E tropa Cante o Kral que nasceram pra cantar junto Tá ligado, mano Por quê? Misericórdia Essa música tá foda Quem é de tuta de parabéns Papo reto Porque essa música tá foda demais Tropa Fé em Deus e até o próximo vídeo Tchau